Música Sejam bem-vindos ao Universo Chic, um programa dedicado a moda, bem-estar, beleza, decoração e todos os seus envolventes. O programa de hoje fala sobre a carreira de uma talentosa designer portuguesa. Vamos conhecê-la? Rita Bonaparte é uma designer portuguesa que desdobra-se entre o vestuário e os sapatos, mas que como muitos designers portugueses, e não só, estudou fora. Rita, como foi esta experiência de estudar em Paris com grandes marcas como Givenchy, Chanel? O que é que retiraste deste tempo que lá te veste? Desde já, obrigado pelo convite. Foi muito importante a nível, portanto, tivemos várias formações com designers e também modelistas, ilustradores, e fiquei com uma visão um bocadinho de todas as áreas da moda. Em particular, ganhei um grande gosto pelas peças retro, uma vez que quase todos falavam do histórico de cada marca. Nós nos bastidores falamos que quando ela lá chegou teve uma influência muito grande dos anos 20, como mostra esta peça que é da Rita, é da marca Rita Bonaparte e está aqui no estúdio conosco. Rita, trabalhar em Paris e ter esta influência é sempre muito gratificante e preenche-nos imenso. Depois que saias de Paris, vens para Portugal e trabalhas no ateliê da Fátima Lopes e da Ana Salazar. Como é que é passar de um país, de uma cidade, que é Paris, tão anos 20 e tão retrô, para talvez um tempo tão atual como o ateliê da Fátima Lopes e da Ana Salazar? Portanto, é um trabalho completamente diferente, porque tanto uma marca como a outra são mais viradas realmente para o futurismo e para a vanguarda. Portanto, na sua base existia uma coisa que me fascina, que é a paixão que eu tenho pelo detalhe, que dava muito bem para trabalhar na Ana Salazar, a nível dos detalhes que usa, porque é muito sobre nas cores, não é? E nós teríamos sempre que ter bastante criatividade, tanto no desenho dos bolsos ou desses pequenos detalhes. No pormenor, normalmente passou-se a ter mais atenção ao pormenor do que ao resultado total, não é? E esta influência toda deste cuidado faz-te, no ateliê da Ana Salazar, partir mais para os acessórios do que para o vestuário? Foi aí que começaste, com os acessórios, com os sapatos, com esta... Portanto, eu tive uma sorte imensa de... Portanto, desenhei desde o vestuário, coleções comerciais, como também fiz trabalhos artesanais, que eu também gosto muito de fazer estes trabalhos, e também tive essa vertente, porque na Ana Salazar eles faziam destes chapéus, luvas, malas, malas em pele, malas em tecido, e, portanto, ganhei uma bagagem, como se costuma dizer, de toda uma série de acessórios, não é? Que me ajudou bastante depois para uma etapa que depois veio-se a desvendar, não é? No que é que pensavas quando passaste a desenhar acessórios? Porque foi logo a seguir a voltares de Paris e teres, pronto, concluíres a tua formação enquanto designer. O que é que sentias? Era um desafio para ti? Sim, era essencialmente um desafio, porque realmente no curso não tinha explorado essa área. Claro que misturado sempre com um bocadinho de receio, não é? Porque não estava preparada para isso. Mas com um grande método de pesquisa, que é uma das coisas que eu me apaixono, é pesquisar bastante, na altura mais em bibliotecas do que internet, na altura ainda não havia muita... Isto foi quando? Foi em 99? Foi em 2000, mais ou menos. De 99 para 2000? Nesta altura, a Rita ganhou um prémio, não? Sim, ganhei... ainda estava na Ana Salazar. Ganhei dois prémios seguidos. Mas foi de quê? Foi de vestuário ou de sapato esta premiação? Não, tudo vestuário. Todos vestuários. Foi... se não estou em erro, corrija-me por favor. Foi uma agulha de ouro? Sim, sim, de criatividade aqui em Braga. E também ganhei dois anos consecutivos de jovens criadores. Mas o que é que te deu para, de repente, ok, vou ter a minha própria marca? Rita Bonaparte. Desde o início, desde que acabei o curso, eu mandei... eu, portanto, iniciei logo a marca. Teve foi... participava em concursos e não estava em ativo, não é? Mas, mesmo trabalhando na Ana Salazar, eu tinha uma grande força de vontade, trabalhava muitas horas. E, portanto, tinha aquele emprego que a maior parte das pessoas tinha e dava a seguir a criatividade também ao meu espaço, à minha marca. Portanto, fui trabalhando nas duas áreas ao mesmo tempo. Nasceram as duas coisas. Preocupas-te com a maquilhagem? O que é que... o que é que tu faz buscar a inspiração que vais passar para o maquilhador para transmitir no teu fashion show? Por exemplo, uma coisa que era totalmente diferente. Na Ana Salazar, portanto, eles davam temas e nós íamos atrás desses temas pesquisar. Na minha coleção, eu começava por um fio condutor. Normalmente tinha uma história e tudo seguia por ali. Por isso era muito fácil a maquilhagem ter um rumo quase específico. Lembras-te dos tons do teu primeiro desfile? Do primeiro desfile... Qual foi o conceito? O primeiro desfile foi o amor e o ódio. Tudo em base de fotografia. É difícil. Penso eu que devem ter sido tons fortes. Tons quentes. Tinha tons quentes e depois tinha os tons frios quando os fatos queriam transmitir a parte mais fria e mais... De angústia que também tinha tudo a ver com o tema. Vamos rever tendências dos anos 80 que voltam a estar em voga. Hoje trago um smokey-eye diferente. Para fugir ao preto habitual, vamos fazer um smokey-eye azul de inspiração de anos 80. Temos aqui a nossa modelo, a Marta. Olá! Olá! Da qual já preparei a pele, já tem base, já tem corretor, já tem pó. Já está a pele toda uniformizada. E vamos começar com os olhos, está bem? Então, como base desta maquilhagem, vamos usar uma aqua color, é uma espécie de aguarela, que vai servir de base para este azul. Junta-se um bocadinho de água no pincel, molha-se e temos aqui a nossa base. Tenho cuidado para, aqui junto às pestanas, um severo a pele. Aplicar o azul mesmo desde a raiz das pestanas. Pronto, a base está aplicada. Em baixo, vamos usar um lápis, também azul, mas um azul mais intenso. Não é necessário que fique perfeito, porque vamos esfumar, vamos bater todas estas linhas. Agora com o pincel, vamos bater. E aqui em cima, como já temos a nossa base, vamos aplicar um azul também mais intenso, em pó. Ficamos mesmo em cima da sombra líquida, que já está mais seca neste momento. Se houver alguma situação que tenha ficado ainda com sombra, colocamos um pouco de base. É só aplicar uma sombra mais clara no canto interno. Iluminar esta zona. Definir as maçãs do rosto. E a nível de pábios, vamos manter bastante simples, visto que é uma maquilhagem arrojada. Vou usar apenas um gloss com brilho. Isto é concluído a nossa maquilhagem. Espero que gostes. De 2002 a 2010, dás um passo à frente e passas a desfilar a tua marca, Rita Bonaparte, no Portugal Fashion. Como é que te preparaste para este salto? Porque é, de facto, um salto. Mostras-te para a imprensa internacional, para a imprensa nacional, estás em alvo de críticas voltadas para o teu trabalho, para o teu conhecimento. Pões ali à prova. Como é que te preparas para uma semana de moda? Portanto, foi bastante exaustivo, porque, como estávamos a falar, não se trata só das peças. É tudo de um look total do que é que queremos transmitir, a música. Quanto tempo demoras para construir tudo? Portanto, são os tais seis meses, apesar de que estas decisões, desde maquilhagem, cabelos, tens uma equipa contigo a trabalhar, esta parte. Vem um bocadinho por acréscimo de toda a pesquisa, a pesquisa ajuda logo bastante a definir o caminho, mas é tudo muito feito em cima da hora, essa parte. Portanto, é noites sem dormir, durante semanas. Principalmente no último mês. Sim, sim. Há aquela mitificação, eu sei que isto não é verdade mesmo, mas há aquela mitificação de que há estilistas, há designers, que trabalham nos dois últimos meses. Isto não é verdade. Pois não. Um estilista trabalha seis meses, acaba de desfilar uma coleção e já está a pensar na próxima. E isto cansa muito. Agora, por exemplo, desfilaste até 2010 as coleções da Rita Bonaparte. Depois, tornas ao Portugal Fashion com um ad-code, com sapatos, que até temos alguns aqui no estúdio. Como é que é esta transição? Tens os mesmos cuidados? Tens as mesmas preocupações com a tua marca? É assim, eu tenho sempre a mesma preocupação porque eu faço as coisas todas com bastante paixão. Claro que foi diferente, é outro ambiente, é outra técnica, totalmente diferente, mas na altura fui convidada mesmo para trazer um bocadinho da área de vestuário para o calçado, ligar uma área com a outra. Era isto que eu queria te perguntar, como é que pões a tua identidade, porque tem muita, e eu estou a ver, tem uma peça que tenho aqui no estúdio. Como é que pões a tua identidade nas peças de sapatos que querias? Ou não nos sapatos, nos acessórios mesmo? Volto a referir o detalhe, que é algo que me define como marca e claro, depois defino tudo o que eu faço e a cor, especialmente porque na Rita Bonaparte há uma forte tendência de utilizar bastantes cores. e depois é os detalhes, para o interior do sapato tudo interessa. Quando viramos o sapato, os desenhos que tem o sapato, é tudo trabalhado, desde a palmilha, a sola, tudo tem desenho, tem materiais, tratamentos que se dá, portanto é um mundo para explorar. A Rita, enquanto designer, tem preocupações específicas, enquanto mulher deve ter outras muitas preocupações. Rita, como é que tu preocupas-te em coordenar o teu cabelo com os sapatos que queres trazer? Portanto, mais uma vez, acho que... Isto é uma pergunta, agora não como designer, assim como mulher, como é que nós fazemos? A mulher adora sapatos, adora sapatos. Eu tenho uma coleção de sapatos lá em casa, a Rita certamente, como faz sapatos, também deve ter horrores, mais do que eu. Como é que mostras um sapato? Quero que a atenção vá toda para o meu sapato e vou utilizar o meu cabelo para isto. Eu penso sempre que funciona tudo como um look total. E o que eu acho engraçado é o sapato contrastar, eu gosto de fazer isso, contrastar com as peças de roupa. Por exemplo, num visual, quer-se dar um estilo mais dandy, mais descontraído, vai-se para um sapato com um cabelo mais descontraído. E se nós pudéssemos especificar, vamos pegar este par de sapatos que eu vou contar uma coisa, eu estou a adorar mesmo, estou a olhar para ele, estou a pensar assim, ora bem Rita, espera aí que ele já volta. Se nós quisermos mostrar este sapatinho aqui, o que é que fazias com o teu cabelo? De que forma usavas? Portanto, aí tanto dá para transportar para um mundo mais romântico, cortar com o masculino do sapato, porque é um sapato inspirado nos anos 50, nos Teddy Boys, naqueles rapazes irreverentes do rock, que estavam a iniciar o rock.